Música Bem-vindos ao Machado do PSPCA No programa de hoje eu quero falar sobre dois mangás Duas séries pequenininhas de mangá Que é o Monster vs Monster e Last Notes Foram os dois da Panini em três edições Essas duas séries, elas são... Elas têm histórias completamente diferentes Mas elas são muito parecidas Porque, spoiler, eu não gostei de nenhuma das duas E elas têm contextos de compra muito semelhantes Em 2017 foi quando as duas séries foram lançadas Eu estava tentando ver, por causa do canal Ver alguns outros títulos diferentes Procurar mangás Com o tempo eu fui lendo cada vez menos mangás E eu queria alguma coisa rápida Uma das minhas motivações é Vamos tentar ler um mangá que seja pequeno Três edições Que tem um tema interessante Monster vs Monster é um universo povoado de monstros E tem pessoas que caçam esses monstros E Last Notes E Last Notes seria um mundo parecido com o nosso Mas são dois carinhas, duas pessoas que vendem incenso Que você conversa com os mortos Ok, pode ser um romance para pegada mais para talvez alguma coisa de terror O outro vai ser aquela ação Ação e aventura Interessante São duas propostas que eu achei interessante E para qualquer revista, filme, série Eu tento não ir com preconceitos Preconceitos no tipo Eu não assisto trailer Eu evito assistir trailer de filme Para saber o mínimo possível Nem sinopse eu gosto muito de ler Eu vejo tema, leio mais ou menos De vez em quando a sinopse Às vezes nem isso E eu vou com a cara e a coragem Vamos lá Sei que tem filmes mais esperados que outros Mangás, histórias mais esperadas que outras E aí você já acaba criando uma expectativa ou não Monster vs Monster e Last Note Eu não tinha expectativa nenhuma Além daquela que eu criei a partir da temática geral Do que seria, do que eu poderia encontrar na história E bem, as revistas elas acabaram ficando na minha pilha Quer dizer, elas ficaram para depois Vou deixando para depois, lendo outras coisas E enfim, vamos lá Vamos pegar logo para ler E ver no que vai dar E foi Eu peguei as duas juntas Eu comprei elas basicamente na mesma época E aí eu fui ler Monster vs Monster E não gostei, definitivamente odiei a história Aí eu, putz, essa daqui eu li junto Vamos ver, deve ser pouquinha Mas pelo menos dá uma nota 5, né 5 de 10 Anima um pouco do Monster Em comparação com o anterior E não, também recaem nos mesmos problemas E um dos problemas que ambas revistas têm E o que deu para perceber É que elas foram um fracasso no Japão Um fracasso suficiente para ser cancelado Não era para ter três edições Nenhuma das duas Era para ser uma história maior Com o desenvolvimento maior Com o desenvolvimento maior dos personagens Do próprio cenário e tal E que isso não aconteceu Mas isso não aconteceu E eu nem queria que acontecesse Se eu ficasse só com o primeiro volume de cada uma dessas revistas Eu já ia estar muito satisfeito Porque acabei gastando Era uma época que os mangás eram mais baratos Então você podia arriscar com menos prejuízo Mas ainda assim eram 14 reais cada edição Quanto que eu não gastei em seis edições? Seis edições muito ruins E se vocês leram algumas dessas Qualquer uma dessas duas séries Comentem aqui Basicamente o que a gente tem em Monster? É isso que eu falei É um mundo onde ele é povado por monstros E eles... Com o tempo os humanos conseguiram se sobressair aos monstros E agora a sociedade humana consegue viver em paz De certa forma em paz Existe um tipo de caçador de monstro Que é uma profissão das mais... Das mais hypadas E aí a gente acompanha o Nid Que é um carinha que não quer trabalhar Basicamente é isso É um carinha com 29 anos Mora com a mãe E que não quer trabalhar de jeito nenhum E sempre arranja uma desculpa para não fazer isso Inclusive ele passa por algumas discussões morais Que ele até começa a repensar E fazer uma autocrítica E aí até a próxima vírgula ele fala Ah não, pensando bem Acho que eu estou viajando Esses são os dois primeiros capítulos da história Na verdade acho que o primeiro encadernado vai bem nisso A mãe dele provocando Enchendo o saco para ele trabalhar Forçando ele a isso E o Nietzsche fugindo de qualquer forma E tal Esse é o lance de humor do personagem Que já não funcionou Não sei O autor é o Nietzsche Nietzsche Tobita Ele mesmo fala que foi Eu não sei o que ele fazia antes Ele devia fazer os desenhos de uma outra série Ou ser algum ajudante de alguma outra série Mas o editor da revista que ele publicou Falou Putz, você desenha legal Eu acho que Você não tem alguma história para contar? Ele não sei, não sei Faz para mim E a gente vê Eu vou te ajudando e tal E foi assim que nasceu o projeto do Monster Versus Monster E não O cara não tinha no máximo uma ideia geral Que era o mundo habitado por monstros E existem caçadores de monstros E o personagem principal é um cara que não quer saber fazer nada da vida Ponto Mas a história Embora tenha até desenhos bacanas Os monstros são bem interessantes O protagonista é tão babaca Ofensivo Misógino O próprio autor A babaquice não fica no personagem Que ele pode ser execrável Mas tem uma história Que você percebe que ele é um bosta Não A história quer fazer uma graça De uma forma que você percebe que o autor também é super sexista Ele tem aquelas ideias Que já não faziam sentido na época do Dragon Ball Do Mestre Kami com a Bulma Aquela coisa Ofensiva a palavra Já falei essa palavra Mas é ofensiva a palavra E que Não Não funciona É feio Tipo Exercita um pouco mais sua imaginação Tente escrever uma coisa melhor Lê Lê em voz alta Lê em voz alta Antes de passar Antes de publicar esse negócio E pelo que eu aprendi Entender numa conversa com o editor Que o autor vai fazer falando O editor Deu uns toques pra ele A revista não é tão antiga A revista é de 2014 E o editor foi dando toques E ele falando Não modificando o suficiente Até que a revista foi cancelada Teve Até a terceira edição A gente vê como A história Ela dá um salto Ela começa a correr rápido demais E parar num momento onde Provavelmente Seria uma mudança De um fechamento de arco Que deveria terminar Em pelo menos Cinco edições Dez edições talvez Teria pano pra manga Dá pra esticar essa história De um jeito interessante O universo Não é tão ruim Mas Nossa É Você vê tantos plots Possíveis Jogados fora Que eu simplesmente Odiei Assim Me Me incomodou Mesmo Olha só Esse 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 cara Indo pra cima De uma mulher Só porque acha Que ela tá dando mole Pra ele E ela Ele é cada vez Mais incisivo E a mulher Fica numa condição Que ela não consegue Nem Nem fazer Isso é assédio Viu Se você não sabe Que você está ouvindo Esse vídeo Isso é assédio Não é legal E aí ele faz Coisas Inclusive Contra a vontade Como se ele achasse Que as mulheres Elas escondem segredos Elas não falam tudo Que elas pensam Só pra fazer um joguinho Ah Enfim Monster vs. Monster Podia ter caminhado Pra uma história de aventura Ação Questões Sobre equilíbrio ecológico Questões ambientais Caça predatória Ou simplesmente Batar, pilhar, destruir Mas não Foi Caindo pra um Querer fazer o humor De uma forma Grotesca Last Notes Ele cai numa Numa coisa muito semelhante A gente vai acompanhar Esses três Esses três personagens São dois irmãos E uma garota Esses dois irmãos Têm uma loja de incenso E essa garota É a neta De uma De um carinha Que fazia serviço Pra loja De trazer madeiras De diversas partes do mundo Madeiras com odor Com um bom odor Ou que possam Servir pra novas Novas experiências Novas experiências De cheiro Novas experiências De odor O velhinho morre E a garota Vem trazer O último desejo Do avô dela Que era uma madeira Chamada Hangokun Essa madeira Quando queimada Ela tem a capacidade De trazer A alma Da pessoa Que você mais ama De volta Pra você conversar Por alguns Pouquíssimos minutos Então Era uma relação Uma história Que podia trazer Essa discussão Sobre vida e morte Responsabilidade Mesmo um romance A ideia de romance Entre os personagens E aqui Existe um romance Entre os três personagens A garota Ela Inclusive Ela é o pivô Pra tentar Manter essa A busca Por essa madeira Que traz esse incenso Que é o principal produto Da loja E que Com a morte Do velhinho Não ia existir mais Não se sabe mais Onde tem essa madeira O velhinho Era o único Que sabia Então existia Esse mistério Por trás Que podia ser desenvolvido Onde Last Note Te leva Essa Essa busca Ela não vai tomar Nem o primeiro encadernado E vai se desenvolver Pra esse Pra um relacionamento Abusivo Assim É complicado Porque eles fazem De uma forma Que Um dos irmãos Ele tem um super olfato E ele se apaixona Pelo cheiro da garota E ele fica A todo momento Querendo Cheirar a garota Isso é É bastante ofensivo A garota não gosta Ela se sente incomodada Com isso Não sabe se Se vai embora Morar em outro lugar Ou voltar pra casa dela Que é no interior Embora ninguém gostasse dela Na cidade onde ela morava Por questões Históricas Da mãe dela E tal Mas ao mesmo tempo Ela se sente Na obrigação Porque os dois irmãos Foram muito legais Com ela Então Ela acaba se sentindo Coragida A ficar num local Que ela não gosta Até que Acaba desenvolvendo Uma paixão Por um dos personagens É meio síndrome de Estocolmo Embora Ela não fosse Não tivesse sequestrada Ela foi sequestrada Ela meio que foi sequestrada Ela foi sequestrada psicologicamente De um personagem De um personagem Em cima do outro De uma pessoa Em cima da outra Uma coerção Onde a coerção Leva a essa Esse tipo de síndrome de Estocolmo Eu sei que também Sim, são temas Tanto Monster Verso Monster Quanto Last Notes Trabalha com temas Muito batidos Nos quadrinhos Nos mangás Muito Muito clichê Do mangá Do mangá japonês Embora se isso seja Redundante Mas Esses clichês Já deveriam ter sido superados Eles nunca deveriam Ter sido Aceitos Nunca deveriam ter virado Clichês São Formas de desenvolvimento De romance Formas de desenvolvimento De enredo Que são Ruins Passam mensagens Horríveis Mensagens de violência Violência Psíquica Na Melhor Se é que eu posso falar isso Mas da melhor Das formas possíveis E Last Notes Monster vs Monster Ambos São histórias Lançadas Em 2014 No Japão Esse aqui é 2013 2013-2014 Na virada E que trazem Esse relacionamento Tóxico Completamente tóxico Baseia seu romance E sua interação E sua interação social Num relacionamento Tóxico Talvez Uma mensagem Não à toa Que Ambas as séries Foram canceladas Em pouquíssimas edições Além de problemas de roteiro Você vai lendo E parece que falta Falta conexão De uma página Para outra E eu acredito Que não foi Problema da paninha Problema de roteiro Mesmo Do roteiro Original Que não tem Um desenvolvimento Um desenvolvimento Certo Falta coisas Parece que Não sei Como se quadros Faltassem Last Notes Tem muito disso Você vai lendo E Nenhuma Em determinado momento Você está vendo Desenvolvimento Pensamento De um personagem De repente Pula para outro Você não sabe O que aconteceu E porque o personagem Começou a pensar De outra forma Que não era A linha Que ele estava levando Enfim Duas séries Com sérios problemas Desse machismo Estrutural E que Trouxeram Revistas Simplesmente Horríveis Eu que não leio Mangás Gosto muito De alguns Eu sei que Assim como Qualquer quadrinho De qualquer Nacionalidade Eles tem Bons e ruins Mas eu tive Um azar Assim Fenomenal De escolher Para ler Juntos E comprar juntos Saíram todos Em 2017 Aqui no Brasil Pela mesma editora Ambos Mangás Horríveis De se ler E é isso Espero que tenham gostado Do vídeo Acho que esse vídeo Não vai ser visto Por quase ninguém Mas enfim Curtam o vídeo E assinem o canal Se não deixam Para o preço do Facebook Me sigam no Instagram Arroba Presta o Gaudio E comentem Vocês leram Monster vs Monster Last Notes Conhece o Niki Ishito Bita Ou a Kanoko Sakura Koji Comentem nos comentários Comentem também Sobre essas questões De relacionamento abusivo Nos quadrinhos E nos mangás Em específico A forma Como Esse assédio É tratado Com um certo humor Não deveria Acontecer isso Enfim Comentem A gente conversa Comentários Até mais E bons quadrinhos Obrigado por assistir